E aí galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês o meu primeiro vlog Meu nome é Lucas Soares, sou de Umba Umba Sergipe E o vlog vai ser uma caminhada maravilhosa que eu fiz com o meu cachorro e meu sobrinho Se ligue e vamos curtir O insta vlog de hoje é minha caminhada da tarde Que eu amo bastante Com ele, claro né O mais perigoso de todos, Barney e meu sobrinho E a água do meu filho, vem no vasinho Para eu não ficar sem botar uma manhã para dia Que nem é pai? Eita, pera, que pé Diga, meu, que eu digo Tá bom Não me agrado muito de andar pela cidade Porque eu acredito que na natureza As povoadas, a positividade é melhor E a gente respira um ar melhor Então isso tudo aqui, essas paisagens me deixam muito feliz Para quem não sabe, o nome Umba Umba originou-se de uma árvore frondosa Essa árvore, naquele tempo, na região Fazia uma sombra maravilhosa sobre o Riacho da Guia Que é essa árvore aqui Aqui na redondeza tinha várias Aí o Riachinho do lado E os tropeiros Acabavam chegando da sua viagem Descansando nesse riacho A sombra dessa árvore Por isso que hoje Umba 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 se chama assim Mas o exato nome dessa árvore É Imba Umba Como a gente sabe que as pessoas têm a maneira de trocar letras Aí ficou Umba Umba em vez de Imba Umba Assim diz a história Para quem não sabe, essa trilha aqui que eu estou fazendo É o Projac Espera aí, vai me derrubar a pestinha É o Projac, é onde eu tiro minhas fotos Gravo meus vídeos E é isso aí Vou mostrar mais Estão vendo aquela pontezinha ali Foi onde Eu gravei o meu vídeo com Caroline Aquele da Ave Maria Sertaneja E nós destinos esse senhor A paisagem não é tão bonita assim Mas Com uma pessoa que filme bem Que procure vários ângulos Fica tudo maravilhoso E claro, a dança, a cultura é feita por amor Não tem explicação Sempre vai sair belíssimo Agora eu pergunto para vocês Vocês querem ter raiva e alegria ao mesmo tempo? Vejam Aqui, aqui o Barney fez Fez enfiar o pé na lama Esse safado Mas pai ama Pai ama Chegamos na Praça de Eventos na cidade Aquela corridinha básica Só para recuperar a velocidade que eu perdi na estrada Tirando foto, gravando stories E bebendo água E vamos continuar aqui, né? Caminhada finalizada, graças a Deus O Correio Tudo Bem E até amanhã Vamos para uma nova trilha fechar Quem quiser ir é só ir comigo E aí O Correio Tudo Bem Obrigado.